Vanderlei Serqueira, obrigado Vanderlei, mandou aqui um pix para mim, eu te agradecido Ele mandou aqui um pix de cincão, obrigado Vanderlei Tio Chico, eu estou assistindo o seu canal aqui E em relação ao que o senhor está falando do preço da XRE Eu pesquiso, estou querendo comprar uma Big Trail para mim E eu estava pesquisando as motos da Honda E eu vejo que há uma diferença muito grande do mesmo modelo das motos da Honda Entre as concessionárias dos estados A Africa Twin mesmo em Minas tem uma concessionária É a última moto da concessionária, a última 2022, a Adventure Eles estão vendendo por R$ 95,00 Na minha cidade aqui, a Africa Twin, a mesma Africa Twin, a mesma moto Adventure, câmbio manual Eles estão vendendo por R$ 116,00 E eu questionei o vendedor, porque essa diferença Aí eles alegam várias coisas E aí eu percebo isso nas lojas da Honda Nas concessionárias Honda, em que há uma diferença muito grande De uma concessionária em um estado para a outra Coisa que eu não vejo na BMW Não vejo isso na BMW Agora mesmo a BMW está com a promoção da GS Não sei se saiu a promoção, mas estava com a promoção da GS 1250 De R$ 102,00 e eu pesquisei em alguns estados E a promoção, pelo que eu percebi, era em todo o estado Todo o território brasileiro Não sei se eu estou errado, mas eu vejo isso na concessionária Honda Em que eles não tem uma linha O concessionário coloca o preço que quiser Dependendo do estado ou da demanda Não sei se eu estou errado Me corrija se eu estiver errado Você está certo Você está certo Esse acordo que num raio De, sei lá, X quilômetros Só pode ter aquele concessionário ali E só pode vender moto naquele concessionário Você não pode ter pontos de venda Você não pode vender Honda Numa grande loja multimarcas Não pode Então a lei Ferrari ferra tudo Lasca tudo E essa política Existe também até uma política entre os concessionários Que fazem com que enganem os consumidores Dizendo o seguinte Ah, você não pode comprar a moto aqui Você é de outro estado? Você não pode Não pode onde? Pode Está no código de defesa do consumidor Chama a polícia Liga o 190 Quando você estiver numa loja Ah, você é de que estado? Ah, eu sou da Bahia Você está no, sei lá, em São Paulo Não, você não tem residência aqui Você não pode comprar Então tá bom, liga a polícia Chama a polícia Liga o seu advogado Chama a polícia E pega o código de defesa do consumidor E mostra Inclusive Na concessionária Tem que ter o código de defesa do consumidor Você vai perguntar para o vendedor Onde é que está aí no código de defesa do consumidor Dizendo que eu não posso comprar a moto Me diga aí Me mostra Onde? Se você me mostrar onde Eu não compro E liga para a polícia Pronto Para ter que resolver isso Na polícia Ainda mete um processo nesses caras Porque você pode comprar onde você quiser, cara O que existe é um acordão Entre os concessionários Que você não pode invadir O território de outro Tudo isso é lei Ferrari, cara Tudo é lei Ferrari Que ferra tudo Então cada concessionário Dependendo da região Se tem mais competitividade Ou menos competitividade Eles fazem o que eles querem Quando você tem um concessionário Honda Que ele está sozinho No raio De 400 quilômetros Ele faz o preço que ele quer Se ele quiser cobrar 50 mil reais Numa XRE 300 Ele cobra E ele vai cobrar E a galera vai ter que comprar Por quê? Porque só tem ele Num raio de 400 quilômetros Aí o cara Que quer abrir Uma loja Que não tem O poder Para poder montar Uma franquia Que é caro Ele não consegue Ele tem que entrar Naquele esquema ali Da franquia da Honda Se a gente não tivesse Lei Ferrari A gente não ia ter isso Claro que a montadora Vai dizer Não, você está equivocado Francisco Porque a lei Ferrari É boa Para o consumidor Não é boa Para ninguém A não ser para a montadora E para o concessionário Para o consumidor Não serve para nada Essa lei É uma porcaria Todo mundo Tinha que ter o direito De comprar A moto Onde bem entender E o cara Que quer empreender Se ele quiser Ter uma multimarcas Na loja dele De moto zero Como tem em todos os países Menos aqui Por isso que eu não entendo Aí meu irmão Rick Veio O Rick está Eu e o Rick A gente não concorda Com um monte de coisa Tá gente Ele é meu irmão Mas eu não concordo Com muita coisa Que o Rick fala Aí o Rick veio Escreveu uns comentários Escrevendo umas maluquices Sobre a Honda Querendo justificar Que eu sou Eu sou um liberal Tá gente Eu sou um liberal E ele dizendo Que eu sendo liberal Como é que eu Não estou Concordando Com a política De livre mercado Aí eu falo Pô Rick Você é um cara Eu estou respondendo aqui Para o Rick ao vivo Cara informado Como o Rick Meu irmão Informado Cara antenado E falando coisas Que ele mesmo Sabe que está errado Como que o mercado Como o nosso Não tem livre mercado Porque existem leis Que criam amarras Como a lei Ferrari A Honda tem um lobby Muito forte Em Brasília A Honda tem conexões Em Brasília Que eles se beneficiam A Honda está Sentada Na janela Sozinha E a própria SUFRAMA Cria dispositivos Que ninguém Alcança a Honda Para chegar até a janela Existem muitas cadeiras Até chegar na janela São mecanismos De proteção Tanto para a própria SUFRAMA Para o consumidor Concordo Mas são muitas cadeiras São muitos dispositivos Burocráticos Que atrapalham O livre mercado Então não Eu tenho Uma centena De argumentações Que Baseadas em fatos Quebra qualquer tipo De argumento Defensor de Honda Ou dessas marcas Daqui do Brasil Binárias Que se beneficiam Há 50 anos Do nosso mercado Engessado Arcaico Burocrático Então não adianta Todos os meus amigos Virem com papinho Da conversinha mole De Ah você é um liberal E você é contra Blá 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 Eu sou contra Dois pesos E duas medidas E eu tenho Argumentação para isso Como eu sempre Argumentei aqui Eu sou contra Marca escrota Marca que se aproveita De benefício Em Brasília Para prejudicar Outras marcas Eu sei de muita Pilantragem De marca grande Que faz com outras marcas Para poder não chegar No nicho de mercado Vocês não tem noção Eu que estou no meio Aqui Do mercado Eu sei de muita Pilantragem Que os caras fazem Porque tem lobby forte E eu não estou dizendo Qual a marca não Eu não estou dizendo Qual a marca Não estou falando Que é ronda Que é amar Não estou falando De nada disso Estou dizendo Que tem marca aí Tem marca aí Que se utiliza Do lobby forte Para poder dar rasteira Em outras marcas Que estão abocanhando Um nicho de mercado E eu sei disso Então o grande público Não vê essas coisas Não sabe Por que? Porque as grandes marcas Eu não estou dizendo Qual Ou quais Se aproveitam Desse lobby forte Lá em Brasília E de leis Esdrúxulas De 1979 Eu sou de 78 Eu tenho 44 anos Essa lei Tinha que ser Abolida Aí sim A gente ter Um livre mercado Sem essas cadeiras Todas Para poder chegar Até a janela Dar oportunidade Para as marcas Virem para cá Sim Mas sempre Com mecanismos De segurança Para que E ó Gente A SUFRAMA É composta Por pessoas Que tem seus interesses Então não me venham Falar O Rick gosta muito De falar desse negócio De números E ele vai estar aqui Numa live comigo Para a gente bater boca O Rick gosta muito De falar números Ah porque a ronda Porque a ronda Porque não sei o que Porque se deixar Qualquer forasteiro Chegar aqui Irmão Existem Não só o Rick Mas qualquer um Que ficar defendendo a ronda Existem mecanismos Muito menos burocráticos Aplicados em outros países De real mercado livre Que você pode sim Prevalecer A segurança Para o consumidor E ter o livre mercado E que a quantidade De cadeiras Até você chegar Na poltron Até a janela Sejam menores E mantendo Uma segurança Para que a empresa Não venha para cá Faça festa E vá embora Tem como Só que o Brasil É um país Protecionista É um país Burocrático É um país Arcaico Só para vocês verem A gente A gente ainda Vende moto De baixa cilindrada Sem ABS Não é lei Não é lei E eu já disse Num vídeo Se Não tivesse Lei obrigando As montadoras Venderiam moto Sem roda Sem banco Com o ferrinho Para você sentar Entendeu Então Não me venham Com essa conversa mole De Ah porque a Honda Paga muito imposto Oh coitadinha da Honda Oh tem que ter segurança Porque senão as empresas Chegam aqui e vão embora Sinto Concordo Mas existem dispositivos Muito menos Draconianos Do que esses Que estão aí na suframa Isso para mim É lobby puro É lobby puro É só para manter O status quo E venham mais argumentações Que eu quebro todas Que venham a indústria Pode vir Mestre Splinter Pode vir com seus argumentos Da indústria Pode vir Ricardo Venha Pode vir Pode vir que eu como com farinha Eu como com farinha Porque eu não como esse reg Eu não como Eu penso como consumidor Eu penso como a indústria Que paga imposto Tá lascada É verdade Paga imposto pesado Aqui no Brasil Mas também lucra muito Lucra gostoso hein Se não lucrasse gostoso Eu não tava aqui Pensem nisso E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do Youtube Pessoal muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Tchau